O estado está adiantado quando o assunto é o milho safrinha. A área plantada já é de 30%. Entre as regiões, a mais adiantada é a norte. A produção esse ano deve chegar a 9 milhões de toneladas. E o produtor rural ainda tem lidado com um clima atípico que tem causado prejuízos na produção. A estimativa de quebra da soja, por exemplo, já é de 15%. Agora, para a safra do milho, as expectativas são melhores, mas dependem de algumas estratégias. A principal delas é respeitar o período de plantio. Dados mostram para a gente com mais de 10 anos que o milho plantado antes de 10 de março tem um escape de geada e ele tem uma produtividade maior devido às boas chuvas. Após 10 de março, tem dados estatísticos que se cai de 2 a 3 sacos por dia de plantio que você vai avançando. No comparativo com os dados da safra anterior, quando foram cultivados 1,8 milhão de hectares, também temos crescimento de pelo menos 5%. Esse ano, a área cultivada é de 1,9 milhão de hectares. A produtividade estimada para a safra é boa, de 52 sacas por hectare. E o mercado também está a favor. Nós temos que aproveitar os bons momentos que o mercado nos dá. O que nós estamos vendo é o EMS plantando no melhor momento, no melhor período, buscando uma excelente produtividade. Nós estamos hoje no mercado futuro com R$ 24 a R$ 26 o milho, mercado disponível de R$ 30 a R$ 31. Fique atento, produtor rural, R$ 24 a R$ 26, para mim é um bom preço, realiza uma boa margem. R$ 25 a R$ 25 a R$ 25 a R$ 25,